Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá pra mais um resumão de informações referentes ao Bahia aqui no canal, rumo aos 36 mil inscritos. Seria muito bacana ter você como novo integrante da família SBTV aqui no YouTube e é claro, fortalecendo a nossa comunidade em outras redes sociais disponíveis na descrição desse vídeo. Começando com um resumão de informação sobre a base, hoje por 2x2 como eu falei pra vocês, inclusive em outras situações, teve Copa 2 de Julho, mas teve empate por 2x2 e o Bahia sofreu um revés contra o Atlético Mineiro nos pênaltis e foi eliminado da Copa 2 de Julho. Del marcou os dois gols do Bahia, fez muito gol o menino Del, olho nele, muito importante essa informação, tomara que os moleques se acuperem e na próxima competição possam ir além. Outra informação que também está definida, o adversário do Bahia, amanhã, 8h30 da manhã no Fazendão, o tricolor de aço do Sub-14 encara o Adva na semifinal da Copa Salvador Sub-15. Quem passar enfrentará a Camassariense ou a Escolinha Arte e Lazer na grande decisão. Contagem regressiva, restam aí 24, 23 dias, já estamos aqui no final do domingo desse dia 9 de Julho, pra o fechamento da janela de transferências. Todo vídeo eu vou fazer questão aqui de lembrar as datas e os prazos, porque o Bahia precisa se movimentar e contratar nesse mercado. E claro, estamos aqui sempre dando aquele F5, aquela procura aqui no boletim informativo diário da CBF, pra ver se rola alguma publicação, alguma novidade referente aos contratos dos atletas tricolores. Outra informação importante é que a CBF definiu algumas datas das próximas 6 rodadas do Brasileirão. No caminho também temos algumas situações que se definirmos a classificação contra o Grêmio, por exemplo, teremos datas para a Copa do Brasil, tá? É fim de final no caso, beleza? Então temos aí definição em relação aos jogos de Corinthians e Bahia, será no sábado dia 22 às 6h30, São Paulo e Bahia no domingo 11 da manhã no dia 30, já em agosto 5, teremos Bahia América às 6h30, teremos Bahia e Atlético Mineiro, dia 13, dia dos pais, 11 da manhã lá em Belo Horizonte, e aqui no meu aniversário, inclusive, dia 20 de agosto, Bahia e Bragantino, domingo às 4h da tarde, jogo bom, né? Fui presenteado com um jogo interessante, tomara que também com o triunfo do Esquadrão de Aço. Com a chegada do Gilberto, o Bahia passa a ter 10 jogadores com contrato por pelo menos 3 temporadas. Até 2026, temos Gabriel Xavier, Vitor Hugo, Gilberto, Matheus Bahia e Cauli. Até 2027, Marcos Vitor, André, Chávez, Diego Rosa e Biel, como informou a página S Bahia Números. Tricolor de Aço que anunciou a contratação do Gilberto no dia de hoje, inclusive, em algumas imagens foram publicadas e vários torcedores do Benfica, vários torcedores brasileiros reagiram a essa contratação, mas, o mais importante nesse sentido, inclusive, nesse momento, ressaltar aqui, inclusive, a nota do diretor executivo de futebol do Bahia, o Carlos Eduardo Santoro. Está sendo muito cobrado para que o Bahia possa contratar nesse segundo momento da janela de transferências do Brasil. Ele disse o seguinte referente ao Gilberto. Abre aspas, Gilberto saiu do país como um dos principais jogadores da Série A e seguiu demonstrando isso num grande da Europa, disputando Champions League e conquistando o título. Agora mesmo, procurado por muitos clubes no Brasil, ele sempre priorizou o Bahia, deixou sempre o Bahia como prioridade, como falou aqui o Carlos Eduardo Santoro, nas suas aspas, no anúncio do lateral direito de Gilberto. Inclusive, eu comentei isso, né? Ele chega para resolver um dos problemas do Bahia, que é a lateral direita, na atual temporada. Muitos problemas, oscilações e incertezas na posição terá uma grande responsabilidade para ajudar a mudar o atual cenário do Bahia, principalmente na Série A, mas sobretudo pelos ajustes defensivos que precisam acontecer. Gilberto é uma das peças fundamentais para que isso aconteça. Não vai ser ele sozinho que vai mudar a história. Eu espero, inclusive, que contratem o lateral esquerdo com o mesmo perfil para que possa injetar experiência e qualidade para uma disputa de Série A no Campeonato Brasileiro. A equipe precisa de reforços, não há margem para erros. Boa sorte ao Gilberto. Para quem ainda não tinha visto, ele tem uma tatuagem de gladiador na mão e completa o gesto nas comemorações de seus gols marcados. E por esse motivo, o Bahia fez um vídeo em alusão ao gladiador. Vocês podem ver que completa aqui no rosto dele, quando ele faz o gesto aí, a tatuagem de gladiador. E está no Cartola já, gente, anunciado com sete pontos. Para quem curte o fantasy do Cartola, já está à venda aí, digamos assim, para os próximos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Mais uma vez, os números do atleta. 35 jogos pelo Benfica, 17 como titular na atual temporada, na temporada 22-23. 30 anos de idade, 4 gols, 1 assistência, 30 passes decisivos, 85% de assertividade nos passes, 136 bolas recuperadas, 19 faltas, nenhum erro defensivo grave, uma nota só faz score de 6.93. É Gilberto, o novo reforço do Bahia e um mapa de calor quente pela direita, com destaque para um cara que pode aparecer bastante na área do adversário e quem sabe descolar aí uns golzinhos de cabeça ao longo dos próximos confrontos que ele estiver à disposição. Imagens que o Bahia divulga dele já no sistema ali de exames do tricolor de aço, ali no departamento médico, já realizando seus exames, respectivas avaliações e a tendência é que ele esteja à disposição em breve. Eu acho, não sei se já a partida contra o Atlético Paranaense, por exemplo, mas eu acho que pelo menos na partida contra o Corinthians já é a tendência de ele aparecer, quem sabe, na equipe titular do Bahia no dia 22 de julho. Eu prefiro ter um pouco mais de cautela quanto a isso, por isso na partida contra o Corinthians no dia 22. Mas não descartaria a possibilidade de aparecer, quem sabe, na partida de domingo contra a equipe do Atlético Paranaense lá em Curitiba, tá certo? Quem comentou também a situação foi o Cássio Cardoso, reforço com R maiúsculo. Gilberto é um jogador que seria bem útil em qualquer outro clube da Série A hoje. Se jogar o que já mostrou que sabe, o incremento no time será imenso. Assim como ele, é sempre bom lembrar outros torcedores, páginas grandes do Benfica, como pontuou bem a nossa amiga Yuri Santana, rasgando elogios e agradecendo pelo Gilberto lá na equipe encarnada, como é, apelidada o Benfica. Eu acho que, enfim, a gente não pode nem se basear por conta disso, porque a quantidade de jogadores que foram ídolos, por exemplo, em outras agremiações que não deram certo por aqui foram altas. Mas, no mais, eu acho que a balança pode ser positiva quanto ao Gilberto, como eu falei para vocês em outras situações, tá? Bom, deixa eu ver aqui outras pontuações a serem feitas em relação ao Gilberto. Aqui algumas imagens que o Bahia publicou no dia de hoje, lá no CT, inclusive, das imagens que foram feitas da camisa tricolor do Bahia, camisa branca, no caso, né, a camisa branca do Bahia, já se ambientando, se sentindo em casa, como o próprio Bahia publicou aqui nas redes sociais tricolores. E torcedores do Benfica também comentando aqui, né, o craquizão, parabéns pela compra, muito sucesso a todos. Fala aqui o Gui, por exemplo, né, um torcedor do Benfica. Aqui também tem outras imagens aqui, como vocês viram do Yuri Santana repercutindo em algumas páginas, que é, que é, sem dúvida, um dos jogadores que marcou nos últimos anos. Muita entrega, muito Benfica, um de nós. Tinha os valores do Benfica, raça, crer e ambição, sempre presente em todos os jogos. Obrigado por tudo, campeão. E aquela música, né, que o pessoal acabou denominando pro Gilberto, né, lá vai o Gilberto, lá vai o Gilberto. Uma música carinhosa aí pro torcedor do Benfica, ao lateral direito. Pra mim, é um baita reforço, baita reforço. E eu torço pra que dê certo aqui no Bahia. Esse foi o conteúdo, espero que você tenha curtido. Se gostou, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre todos os assuntos abordados nesse vídeo, nesse conteúdo de hoje aqui no canal SBTV. Abraço e até o próximo vídeo. Fui!